Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Alonzoca e sua maravilhosa dicção. Esse daqui é do canal Cut Off. Eu não conheço esse canal, mas, cara, tem vários canais que eu vi aqui que fizeram aqui um compilado desse vídeo do Alonzoca sobre a dicção dele. Então, eu estarei vendo com vocês naquele e-mail de canal. Eu vou sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver se realmente é tão boa, como dizem. Eu não sei se é boa de engraçado ou boa de boa pra caraca mesmo, mas vamos ver, beleza? Com certeza! Ah, vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E rei, tesa poderosa, Brickshark. Isso aqui pra vocês mexerem à vontade e continuem sentadinhos me dando visualizações. Vocês já sabem, esquema do canal. Vai nadar com tubaramba. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, ou depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Mária! Daqui uma semana você vai estar falando, caralho, o Alan devia ter te ouvido. Quem a viga me zoe. Gente, prestem atenção em mim, por favor, que eu sou o hacker. Por favor, por favor. Chave roxa, área G. Chave roxa, área G. Chave roxa, área G. Chave roxa, área G. Chave roxa, área G, mano. Vou pegar também, vou pegar também. Pode ficar tanquino. Tanquino. Ó, turbina. Você quer um cartão vermelho, um cartão pleto? Não, não, não. Eu acho que é de proposta, mano. Não consigo, mano. É possível. Ai, meus coçelhos estão joando. Nossa. Meu joelho está coçando, mano. Que pouco eu falei, cara. Nossa. Vai, zoa minha discrição agora, mano. Zoa minha discrição. Zoa minha discrição. Essa é a famosa ponte New Riteroi. New Riteroi. New Riteroi. New Riteroi. Ponte Rio Niteroi, gente. Rio Niteroi. Ai, eu falei errado, mano. E aí você vai correr risco de machucar teu pé sem pênis. Sem pênis, não. Risco de machucar teu pé com pênis? O que é isso, meu irmão? Vai ter um papo com o Kibendela pra casa? Sem pênis não, velho. Sem pênis. Sem pênis. Sem pênis. Oh, é um pinto de... É um campo de golpista, né, mano? Caralho. Falei errado, mano. Faca melhorada. Faca melhorada. Não, eu falei tudo errado, mano. Faca melhorada, mano. Caraca. Calma, deixa eu dar uma lambidinha no meu monitor que tá surdo. Surdo não, surdo, velho. Que? 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 Caraca, mas... Surdo, velho. Eu sei o que eu falei surdo, mano. Felizou a Gabriel pelos três. Muito obrigado. Três meses em, Aline. Será que dessa vez vai ler? Se sim, saiba que você é um chuchu. Um sushu? Quer dizer... Um sushu? Foi quando eles voltam no tempo e o Tony Stark encontra o pai... O pau dele, não. Ai, caralho, porra! Não consigo falar, mano. Encontra o pai dele, velho. Agora eu tenho que ir pro escritório dele que os caras vão ter uma reunião. Ai, meu Deus. Ei, what's up? Boa tarde. Uma reunião. Nossa, mano. Meu. Tão reuniões, reuniões. Pro lado contrário. Pra lá, pra direita. Pra lá, a gente extrai. Pra lá, a gente deu o spawn ali atrás. E dá like, ô, dá like, galera. É dali que eu tomei tiro, hein, mano? Caralho, é um babaca, né, mano? É um babaca inconsequente, né, mano? Eu tô no segundo, sou eu. Eu tô no terceiro. Você é terceiro? Eu tô no terceiro. Tô nos... Mano... Eu tô no terceiro. Meu... O cara é pior do que eu, mano. Unidade? Nem sei ver. Madome Aroma... Madome Arona... Aroma? Madome... Madame Aroma. Não Madome Arama. Madome... Meu Deus. O cara é pior do que eu, meu. Madame Aroma. Com certeza eu diria a mesma coisa, não diria? Nossa. Perfeito, doutor. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto, mitos. Um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Poxa, rapaz. Eu achava que a minha dicção era uma merda. Meu Deus, caraca. Bom, gente. É isso. Tá bom? O link desse vídeo vai estar na descrição. Cara, é muito zoado. Parece que tem várias partes aqui. Tá? Bom. Se vocês quiserem, deixem nos comentários as outras partes. Eu posso até assistir. Independente se vocês deixarem ou não. De repente eu até procuro aqui para ver as outras partes. Tá? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Tá? Como eu disse, o link estará na descrição. Deixe também nos comentários aí outros vídeos que vocês querem que eu assista junto com vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.